Bom, agora veja só meu querido, defender o que você está defendendo, nessa linha de argumento, é muito ruim filho, por favor, para com isso, sabe por que? É o seguinte, você defende que a salvação depende do batismo, não é mesmo? E o testemunho do irmão Francisco, como nós vimos, não é esse, entendeu? E aí eu digo, veja, eu digo, que estas coisas aconteceram, houve o desvirtuamento da doutrina, esse desvio doutrinário, esta heresia, diz que a salvação só acontece quando é feito o batismo, a pessoa, eu interpreto como resultado da ausência do irmão Francisco no Brasil, entendeu? Ele deveria, veja bem, ficar conosco, estar conosco acompanhando tudo o que acontecia dentro da igreja, 24 horas por dia, aí o que ele fez? Ele foi para fora, foi estabelecer outras igrejas por aí, entendeu? E abandonou a congregação, foi isso que aconteceu, em 40 anos, né, ele veio ao Brasil 10 vezes, que dá mais ou menos uma vez a cada 4 anos, para ficar conosco 4, 6, 8 meses, e depois, olha, ir embora, já você defende que ele era inteiramente informado das coisas que eram decididas aqui no Brasil, que ele sabia de tudo o que acontecia aqui no Brasil, que o irmão Miguel Espina e outros mais anteriores, o Pedrosa, viajavam aos Estados Unidos para falar com ele, informá-lo, escreviam cartas, correspondências, entendeu? Então, e você diz que o irmão Francisco estava de acordo com todas essas doutrinas, e aí você complica a coisa, filho, por quê? Porque você desmoraliza o irmão Francisco. Veja bem, se ele, se ele acreditasse, se eu viesse a acreditar que a salvação só aconteceria quando a pessoa fosse batizada, ele estaria pervertendo da sua própria experiência com Deus, o que é gravíssimo, é muito grave isso daí, entendeu? Um homem perverter da sua experiência com Deus, aí sim, realmente fica caracterizado que ele é um falso profeta, fica confirmado que o Ricardo Adão tinha razão, quando ele dizia que o irmão Francisco era um falso profeta, entendeu? Eu não entendo dessa maneira, como já expliquei a você, já falei agora no vídeo, eu entendo que ele nos abandonou, ele administrou mal a congregação, não tinha nada que fundar outras igrejas por aí, deveria ficar conosco e acompanhar a vida da igreja até o final da sua vida. Eu aprendi isso com homens de Deus, conheço missionários que entram em uma aldeia indígena e ficam lá, a missão diz o seguinte, é cinco anos na aldeia e depois sai para ver seus familiares, durante um ano fica fora da aldeia, entendeu? Fim desse período de um ano de férias, vamos dizer, eles voltam para a aldeia para permanecer lá, mais cinco anos. As coisas de Deus não são um brinquedo. E o que ele fazia? Ele nos abandonou. Eu chamo esse ministério aí, não vai ficar bravo, né? Porque você também não tem razão para ficar bravo, né? Você está fazendo o pior com o irmão Francisco, então você... Isso aí eu chamo de ministério gafanhoto. Um pula aqui, depois outro lá, um pula aqui, outro lá, pula aqui, outro lá, não é assim que se faz, viu? Se a congregação tivesse ficado conosco, a congregação teria crescido de uma maneira sadia, sem essas heresias, esses absurdos que estão aí. Entendem? Então, para com isso, meu filho, para com isso. Se converta, rapaz. Se converta dessas coisas, né? Entendeu? Porque ele ia lá, e no vídeo está errado, hein? Eu coloquei lá que ele manteve, o Francisco manteve o testemunho tal qual ele escreveu, durante 61 anos, mas não é 61 anos. Ele manteve o testemunho dele durante 73 anos. 73 anos. Eu acho que você não tem nem a metade desse tempo. Entendeu? Então, como é que você tem coragem, tá? De desqualificar, dessa maneira como você está desqualificando, o testemunho do irmão Francisco? Bem, e você, rapaz, você é encardido mesmo, hein? Porque eu já escrevi dezenas de vezes a respeito disso, provei para você, já fiz vídeo, o caramba, e você está aí, ó, teimando, teimando, mentindo, 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 seguidamente, e se acha como servo de Deus? Ah, se acha que você está fazendo a vontade de Deus? Olha, tem um verso na Bíblia, o senhor mesmo falou, chegará o tempo em que vos matarão, o senhor falou lá, haverá um tempo em que vos matarão julgando estar, desta maneira, fazendo a vontade de Deus. Entendeu? O fanatismo da pessoa é tão grande, é de tal ordem, que a pessoa fica cega, não enxerga absolutamente nada, cega, 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 e até mata. É o que eu vejo aí. Você responde os meus comentários, mas você responde de que maneira? É um discurso todo cheio de, sem fundamentação, sem pele em cabeça. Olha, eu estou mostrando para você, meu filho, primeiro, usando, fazendo a leitura do próprio testemunho do irmão Franciscon, amparado em versos da Escritura, tenho aí também os pontos de doutrina, o quinto ponto de doutrina, que diz que a regeneração, o novo nascimento, só se consegue pela fé em Jesus Cristo. Como é que você vem dizer aqui que é pela fé e o batismo? E que conversa é essa sua, de dizer que a regeneração, ou o novo nascimento, não é salvação? Que conversa mais vazia! Uma conversa sem perna e cabeça, não tem base bíblica, não tem fundamentação, não tem nada. Olha lá o que você está fazendo agora. Você pega lá, o verso lá em Romanos, que Paulo fala sobre os ambos jeitos. Então, a oliveira, um dos símbolos de Israel é a oliveira, é o pé de oliva, a oliveira. E fala que nós, nós como uns ambugeiros, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Paulo está se referindo ali, a nação de Israel, a cuja nação foi confiado, os oráculos de Deus. Entendeu? Está tratando de pessoas, está tratando da nação de Israel. Israel, até o momento da cruz, da crucificação, quando Deus, o Senhor falou, está consumado, até aquele momento, Israel era o povo de Deus, a nação de Deus. A eles foi confiado a palavra de Deus, a revelação por intermédio deles. Por isso eles são as oliveiras verdadeiras. Nós fomos enxertados nessa oliveira verdadeira. Nós, os gentios, a igreja, para formar um povo só, um formado pelos gentios e pelos judeus. A igreja, Deus fez a, a união, a paz entre esses dois grupos. É isso que está dizendo lá, quando fala que, que, o Zambujeiro foi enxertado na oliveira verdadeira. E Paulo está divertindo, e, olha, e você? Tenha humildade, tenha cuidado, para não ser lançado fora. São conselhos para a igreja, para a igreja permanecer na doutrina, dentro da palavra. Por quê? Se não permanecer, sabe o que vai acontecer? Deus abandona esse grupo e levanta outro grupo. É, é como o caso da congregação, aí, teve um tempo maravilhoso, abençoado, com muitas manifestações gloriosas da parte de Deus. e hoje está uma coisa medonha, entendeu? Por quê? Deus está buscando homens em outros lugares, outros grupos, e está operando por intermédio deles maravilhosamente. É assim que Deus faz. Ele não vai ficar insistindo, não quer fazer a vontade de Deus, Ele abandona. Entendeu? Vai procurar quem tem vontade, quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer servir a Deus de fato. Entendeu? Então para, meu filho, para. Toma juízo, entendeu? Para com isso aí, tá? Que isso aí não agrada a Deus, viu? Você está mentindo muito. Está mentindo muito, filho. Está na cara, né? Nós somos um povo que acredita, sabe? Mas, quando a mentira é demais, ninguém acredita, meu filho. Viu? E a gente fica passando vergonha. com pessoas como você, que fica pensando que a congregação, o povo da congregação todinha é do jeito que você é. Uh! Calma, meu filho, calma. Toma juízo, tá? Ó. Beijinho, hein? Beijinho. Nas bochechas. Fica na paz de Deus.